Música Já era, os caras estão falando de assuntos que não podem falar em vídeo Mentira, pode sim, mas acho que já falamos bastante sobre esse assunto aqui Não, mas eu acho que se um dia a gente tiver um podcast tem que ser só sobre Rockstar Games Rockstar Cast Rockstar Cast Porra, é a pior empresa dos jogos, mano, todo mundo sabe Por isso, a gente tem assunto pra falar, mano A única que presta é Ubisoft Não Imagina Ubisoft morreu pra mim Imagina um podcast que realmente só fala da Rockstar Games ao longo dos anos, tá ligado? Gente, saiu GTA 3, muito foda GTA 4, muito pica GTA 5, que isso? Deve ter, mano GTA Trilogy, vou me matar Flow Games Fim do podcast Mano, não tem um podcast só do RPG do Cellbit? Eu posso estar mandando a fake news Eu nem sei se é oficial dele, mas eu sei que tem um podcast sobre o RPG Eu acho que tem, eu acho que tem Eu acho que é ele É oficial, né? Podcast RPG do Cellbit Não, não é dele não Que tiveram, entrevistaram ele Ó, Ordem Cast Eu não sei se é do Cellbit mesmo isso aqui Mas é sobre o RPG, mano, é um podcast Então, um podcast sobre a Rockstar Games Não é muito... Cara, eu não consigo ver mais o Cellbit jogando nada, mano Deve ter Por quê? Porque qualquer coisa que ele joga, ele fica falando Nossa, parece o meu personagem Zombs, Zombs Do RPG Todo mundo É verdade, é verdade Aí você, porra, cara O que ele tá falando? Eu não vi esse RPG aí Ele fica só falando referências Zombs, Zombs Zombs, Zombs Nossa, parece o Zombs Zombs, mano O Cellbit tem que fazer agora O Zombs, Zombs Mano, próximo RPG Referência do Zombs, Zombs Vai ser um personagem Um NPC retardado Se surgir um personagem No próximo RPG do Cellbit Chamado Zombs, Zombs Já era E tem que ser escrito Tem escrito Z-O-N-B Z Zombs Zombs, Zombs, Zombs Galera, não podemos Deixar, ó Rapaziada do chat aí Não vaza esse nome Pra gente fazer o teste Precisamos descobrir Se aparecer um personagem Com o nome de Zombs, Zombs No próximo RPG do Cellbit Esse pode ser o título do vídeo, mano Sem contexto Zombs, Zombs Pode ser, cara Já gostei Vai ser assim, ó Desse jeito aí, ó Z-O-N-B Z-O-N-B-Z Esse é Zombs, Zombs Pô, mano O Cellbit tinha que me contratar Pra eu falar histórias Pra ele Pra ele fazer RPG Conta uma história aí Pra RPG dele Cara, tá todo mundo rezando O Zombs, Zombs Tomou leitada na cara Que imprevisível O que você faz nessa situação? Eu achei imprevisível O Zombs, Zombs Nem tu O Zombs, Zombs Levou a leitada na cara O que tu faz? Foi tu que deu a leitada? Fui eu Ô, mas o Zombs, Zombs Aí o resto é improviso, né, cara RPG é de improviso Se o Zombs, Zombs Aparecer tomando leite No RPG do Cellbit Caralho Isso ia ser Eu consigo ver o Cellbit Num corte do podcast Depois falando, tipo Eu não esperava que a Gabi Catuz Ia realmente dizer Que foi ela que deu a leitada No Zombs, Zombs No Zombs, Zombs E aí isso acabou com a história Pra mim Eu tive que repensar na hora lá Não tava no meu roteiro Mano, esse nome é tão ridículo Que eu acho que não tem nem como Ele meter esse nome Sem quebrar todo o contexto Do mundo É um ser paranormal Zombs, Zombs Não, pode ser um cara estúpido Que acha que é um fantasma Aí, ó É a lore dele Aí, perfeito, cara Aí, no final Ele se joga da janela Pra virar um fantasma E na verdade Ele só morre, mesmo Deus odeia doenças Já é Deus, então, mano O ódio dele por deficiente Chegou aqui, mano Isso não é que já era Jesus mesmo, cara? Caralho, Gia Tá Zombs, Zombs, Gia? Zombs, Zombs, né, Jesus? É? Caralho, olha essa parte Olha que ambientação Caralho, galera Caralho, é assim que eu rezo Esse é o oitavo vídeo de hoje A gente passou um vídeo Oitavo passageiro Ih, não vamos, gulizado Galera, esse vídeo vai acabar 4 minutos Eles vão tacar fogo no careca abominável Oh, shit Olha pro careca abominável O abominável careca das neves Ai, eu acho que ele vai Mamã Ó, algum desses aí pode ser Eu tô imaginando um Zombs, Zombs Com a aparência desses caras aí, mano Meio deficiente Pode ser, cara É, eu acho que ele é Tipo o magrelo Esquelético, fudido Esse cara aqui, ó Esse cara tem jeito de Zombs, Zombs É, ele parece um Zombs, Zombs Ele é meio, tipo Eu acho que o Zombs, Zombs Isso é tipo o Sméagol, tá ligado? É, então Ele tem uma vibe meio É, assim, ó É, assim, ó Agachado Capanga Ele tem uma vibe meio capanga Do vilão principal Os Zombs, Zombs Pô, toda vez que o vilão fica Eita, porra Caralho Silent Hill, o filme Você já viram Silent Hill? Que é a mulher queimada Viva? Só com o calor da fogueira O filme é maneiro, mano Eu lembro que eu tinha medo do filme O filme que me despertou a curiosidade Em Silent Hill Aí tu foi jogar e achou uma bosta É, eu vi que o filme é bem melhor, né? Primeiro que é uma mulher É, o principal é uma mulher O primeiro eu acho legalzinho Por isso que eu gosto O segundo é Tenebroso Que deu outro filme lá que fizeram depois O filme? É o da... É o da... Corre! Corre! É o da freira cheia de... Ou isso é Resident Evil? Eu nunca sei, mano A freira... Uma freira cheia de... Como é o nome daquilo? Larame farpado saindo dela? Ah, esse é o Silent Hill 1 É 1, isso? É 1 No final que é uma bosta, assim Que ela vai... O cara pisou na mesa É, mano Eu achei que ele ia fazer a volta É, esse jogo não é The Sims, não Caralho, zero respeito, mano O que tem a ver? Eles dão a volta Eu não sei o que tem a ver Mas eu curti muito o comentário É, esse jogo não é The Sims, não Mano, esse é um comentário Tipo, muito de um cara Que comenta isso em todo jogo Quando alguém perde Ah, esse aí não é The Sims, não Nossa, mano Que medo Eu achei que era The Sims, mano Eita É Eu me que tinha bugado Tá achando que o FIFA 2024 É The Sims, mano Por acaso? Não, nada a ver com The Sims, esse jogo Tu gostava de... Vocês gostavam de jogo de futebol? O Vitor tem cara, mano Você viu isso, cara? Eu vi, cara O cara em pézão no corredor Olhando pro Vitor Meu Deus, cara Olha o pulso dele, que grande, mano MOTOFUCA Será que é isso? É, só pode ser Será que ele movimenta só o pulso? Meu pulso e meu cu são iguais É o movimento só o pulso, cara Meu braço fica parado e eu fico com a mão E de um lado pro outro Meu pulso e meu cu são iguais Meu pulso e meu pinto são iguais Meu pulso e meu pinto são iguais Eu não sei se meu pulso que é fino ou meu pinto que é grosso demais Dodoria É o nome do cara que fez essa atrocidade, hein? Não, ele fez a animação Aquela famosa do Half Life Eu lembro dessa música Dodoria era... era Deus Qual era aquele lá do... Dona... Mafalda? Como era? Dona não sei o que Eu só queria uma namoradinha Como é que era? Dona, dona não sei o que Isso, eu não lembro Mas era do Minecraft Que era tipo da Macumba A seita Seita no Minecraft Negocinho Sei lá Não tem ideia do que você tá falando Mano, o cara participou de uma seita no Minecraft Seita que dói menos, né, mano? Qual seita? É melhor já ir se acostumando E pior que tinha um... Ele tinha um canal meio gringo, se eu não me engano Não é dele aquele... Rue BR? Eu acho Eu sou desconhecido Isso daí é coisa de Shoe, eu acho Não, não, sim, mas tinha um vídeo muito famoso dele De Rue BR, se eu não me engano Coisa de Shana Não, pode ser, cara, pode ser Pode ser que você tá louco Não entendendo nada, cara Eu gosto de Shana? O Psycho estranhamente a gente tá falando que gosta de Shana agora Que é uma agulha que não tá encaixando com a realidade Porra, eu gosto de pênis, mano Ué? Que que é isso? Galera, manda o pênis Gente, eu tô evoluindo muito O que que é isso, cara? Só progresso Eu acho que... Manda o Kauli Manda o Kauli Manda o Kauli Na Tweet Ô Psycho, tenta achar isso aqui Eu acabei de descer Você tá no começo do jogo Você tá no começo do jogo Oh, shit Desceu demais Fudeu Ô, Vitor Eu sei onde tu tá, Vitor Tu tá descendo pra Nicarágua Nossa, cara, você tá na etapa final, mano É o finalzinho É o finalzinho Oi, 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 oi Oi, oi, oi Falta vida Vai, SEMEN Travou o jogo Esse... Esse é o penúltimo Esse é o Semen ressecado nas paredes Será que é mesmo? Era tudo uma base o tempo todo Shit Caralho, a base do Resident Evil Umbrella Corporation Caralho, pior que parece A base do Resident Evil, hein Principalmente a parte do Semen Boas notícias Eles mataram um cadeirante Mal sabe você, cara Qual o último filme de terror que tu viu, Jean? Eles anixaram uma cadeira Agora que eu lembrei dessa pergunta E tu respondeu o parto da minha mãe O que é que tu faz com a sua mãe, Sarko? Que porra é essa? Ele fez o parto da mãe dele, caralho Caralho Não, não, não Sarko, ele viajou no tempo E pariu ele mesmo Pô, se tu voltar no tempo Ele viajou no tempo E engravidou a mãe dele Pô, aquele de volta pro futuro é bizarro Ele se apaixona pela mãe dele Ele não se apaixona pela mãe dele Ela se apaixona por ele Aí ele é o pai dele mesmo no filme Mas vai dizer que vocês não torceram pelo romance Vai dizer Aí ele pinta a unha dele e bate punheta Ele pinta a unha dele com o esmalte da mãe dele E bate punheta e imagina que é ela, mano Cara, apenas fatos A mãe dele no filme nova Era mais bonita do que a namorada dele Eu acho que ele saiu perdendo Mano, ele desaparecia, mas ele pegava ela É, cara É isso que tu falou Basicamente isso Ia valer a pena, né, cara Ia valer a pena ele desaparecer, mano Ô, mas o melhor foi o Futurama Que ele volta no passado E engravidou a avó dele É, meu Deus! Corre! Bro É um fantasma bizarro É um funk black cat Eu não acredito que é o funk, mano É o funk Eu sou do rock É o funk Ele gosta de... Esqueci Ele gosta de buceta Ai, meu Deus! Ah, não, mas isso aqui deve ser scriptado Não é possível Ai Eu pensei que ele ia passar até os ovos Mano, que isso, porra! Cara, ele matou O monstro bizarro Come o fantasma Fantasma, come o dele, por favor Você é gostoso, lindo Eu vou filmar tudo O fantasma tá puto Mano, imagina isso daqui Imagina essa gravação Desativa Será que você é pra mostrar que tu só consegue ver ele com a luz noturna? Nossa, ele virou... É, pior que foi isso, mano Mas você tá no final É o finalzinho isso daí Mas, cara Imagina tu conseguir ver isso, cara Ele fez o grandão virar sopa, mano Como assim? Tu conseguir ver o quê? Tipo, tu conseguir ver isso na vida é real Imagina uma gravação dessa Quanto ia valer? Tu ter essa gravação, essa coisa gravada 10 reais Tu acha que esse cara tá aí por quê? Tu acha que esse cara tá aí por quê? É tudo ganância, mano Esse jogo é a ganância Caralho, pode crer, né? Ele tá se arriscando assim Porque ele sabe que tá tendo filmagens muito fortes Pior que tem um filme que saiu recentemente aí Que é mais ou menos sobre isso, hein? Ganância e querer pegar imagens de coisas Sobrenaturais Tem o... É o lobo do Jordan Peele lá que saiu É maneiro Ah, eu tô ligado É maneiro, é maneiro Pô, não me dá spoiler Sabe aquele abut? Eu também tô querendo... Aquele abut de lá do... Vejam no cinema, hein? Vejam no cinema esse Jordan Peele antes que saia Porque o áudio dele é muito importante Muito importante, sério Se ver em casa não vai ser legal Vai perder metade da graça Porra, mas e o meu cinema da minha casa? O meu cinema pessoal? Tu acha que dá? Caralho, particular Sei lá, cara Mas cinema particular Eu acho que é melhor tu chamar o Felipe na casa dele O Felipe Neto, no caso, o pessoal não sabe do teu amigo Não, mas o meu tem 3 hectares, mano Eu não sei nem quanto é 1 hectare Eu acho que não tem 3 hectares Mas o... Eu pensei no abutre quando você tava falando aí Naquele abutre do teu pai Ah, eu tô ligado Esse daí é maneiro também, hein? Esse filme é interessante O abutre é foda, mano É o filme do Donnie Darko Qual é o nome dele, mano? É o Jake fucking Dylan É o namorado da Taylor Swift É mesmo? É, ela fez uma música sobre ele Eu sei tudo Caralho, eu sou sortudo Ela fez uma música Não, mas aí o Jake Dylan É verdade que ele é gostoso Ele é gato pra caralho Ele tá tudo magrela Mas nome é aranha, cara Ele tá sarado, gostoso e lindo É verdade, ele tá nome é aranha Ele que fala Peter Pah Ah, eu tô dando spoiler Foda-se Ele fala Cenas que o Bolsonaro choraria, mano Esse já é o título do episódio Caralho, lacrime é jeito Esse aqui é o... Esse aqui é o Tom Tom Não, pera, eu não sou o Bolsonaro Oh, não, é Stephen Hawking Pera, eu não sou o Bolsonaro Eu não posso tentar imitar o Jesus Isso que o Vitor quis dizer I love cocks and I want your cock This is the universe The universe has lots of cocks I want cocks in my mouth Fala em português, Stephen Hawking Olá Estou dando tradução de voz Eu amo pinto Tantos vídeos sobre anatomia humana Oh, Stephen Hawking, repete assim, ó Repete assim, ó Eu gosto de dar o cu É eu te amo em português Eu gosto de dar o cu Fala aí Eu comi tua mãe, Saiko Eu sei de tudo Eu inventei os pintos Ele dá super inteligência Oi, Stephen Hawking Fala assim, ó É... Eu amo pau Isso aí é... Eu te amo muito Isso é verdade Eu amo pau Eu amo pau E pinto E caralhos O que te passina em caceta, Stephen Hawking? A lustrosidade Elas são lustrosas e bonitas O que que te excita na cama? Pinto Te instiga Pinto 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 Oi, Stephen Hawking É... Travei no pau Se mata Um mundo sem pinto É um mundo Sem Vida Vou me matar Puxo 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 A mãozão, Bruce!